Livro. A isca de Satanás capítulo 1, eu escandalizado. É inevitável que venham escândalos, Lucas capítulo 17 versículo 1. Quando viajo pelos Estados Unidos ministrando percebo umas amadilhas mais enganosas e mortais. Elas aprisionam inúmeros crentes, rompem relacionamentos e nos separam ainda mais. É a amadilha da ofensa, do escândalo. Muitos não conseguem responder ao chamado por causa das feridas e da mágoa que as ofensas causaram à vida deles. Eles estão incapacitados e impedidos de usar todo o seu potencial. Muito frequentemente, foi um outro crente que causou a ferida. Isso faz com que a ofensa pareça uma traição. No Salmo capítulo 55 versículo 12 ao 14 Davi lamenta-se. Com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. São aqueles que se sentam ao nosso lado e cantam conosco, ou talvez aquele que prega. Passamos férias juntos, participamos de reuniões sociais e dividimos o escritório com eles. Talvez sejam até mais próximos. Crescemos juntos, confiamos neles e dormimos com eles. Quanto mais estreita a relação, maior ofensa. Os maiores sentimentos de ódio estão entre aqueles que um dia foram próximos. Os advogados podem atestar que os casos mais horríveis estão na audiência de divórcio. A mídia americana constantemente relata casos de homicídios cometidos por membros desesperados de uma família. O lar, constituído para ser um abrigo de proteção, provisão e crescimento, onde aprendemos a dar e a receber amor é, frequentemente, a raiz de toda a dor. A história nos mostra que as guerras mais sangrentas são as civis. Irmão contra irmão. Filho contra pai. Pai contra filho. A lista de ofensa é tão interminável como a de relacionamento, não importa quão simples ou complexa. Verdade seja dita, apenas aqueles com quem você se importa são capazes de feri-lo. Você tem uma expectativa maior em relação a eles, afinal, você deu mais de você a eles. Quanto maior a expectativa, maior a queda. O egoísmo impera em nossa sociedade. Os homens e as mulheres estão preparando-se para a rejeição e a dor que os outros lhes podem causar. Isso não deveria ser uma surpresa para nós. A Bíblia é bem clara que nos últimos dias os homens serão egoístas, segundo Timóteo 3,2. Podemos esperar isto de não-crentes, mas Paulo não se está referindo àqueles fora da igreja. Ele está falando dos que estão dentro da igreja. Muitos estão feridos, amargurados e machucados. Estão ofendidos, mas não conseguem perceber que caíram na armadilha de Satanás. É nossa culpa. Jesus deixou claro que é inevitável que sejamos escandalizados. Mesmo assim, muitos crentes ficam chocados, confusos e, até mesmo, surpresos quando isso acontece. Acreditamos que somos os únicos a sofrer uma ofensa. Isso nos deixa vulneráveis à raiz de amargura. Assim, devemos estar preparados e amados contra a ofensa e contra o escândalo, porque nossa reação determina nosso futuro. A Amadilha Enganosa A palavra escandalizar, de Lucas capítulo 17 versículo 1, vem do grego escandalon, que originalmente se referia à parte da amadilha onde se colocava a isca. Dessa forma, a palavra significa montar uma amadilha no caminho de alguém. No Novo Testamento, o testamento, ela geralmente descreve um engodo do inimigo. O escândalo e a ofensa são ferramentas do diabo para levar as pessoas cativas. Paulo instruiu o jovem Timóteo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade, segundo Timóteo capítulo 2 versículo 24 ao 26, destaque acrescido. Aqueles que vivem a contender, e que se opõem, caem na amadilha e são feitos prisioneiros para fazer a vontade do diabo. E o que é mais alarmante é que não sabem que foram cativos. Como filho pródigo, precisam acordar para sua verdadeira condição. Precisam perceber que estão vomitando água maga em vez de água pura. Quando a pessoa é enganada, acredita que está certa, mesmo quando não está. Independentemente da situação, podemos dividir os ofendidos em duas, grandes categorias, A aqueles que foram injustiçados ou B, aqueles que acreditam que foram injustiçados. As pessoas da segunda categoria acreditam de todo o coração que foram traídas. Geralmente, a conclusão a que chegam provém de informações incorretas, ou a informação está correta, mas a conclusão está distorcida. De qualquer forma, elas estão feridas e seu entendimento obscurecido, obscurecido. Julgam por dedução, aparência e rumor. A verdadeira condição do coração. Uma forma de o inimigo usar a pessoa escandalizada mantendo a ofensa escondida, num manto de orgulho. O orgulho nos impedirá de admitir nossa verdadeira condição. Certa vez fui severamente magoado por alguns ministros. As pessoas diziam, não acredito que eles fizeram isso com você. Você está magoado. Eu respondia rapidamente, não, estou bem. Não estou magoado. Sabia que estava errado em sentir-me escandalizado e ofendido, mas o que fiz, então, foi negar e reprimir esse sentimento. Convenci-me de que não estava ressentido, mas na realidade estava, e muito. O orgulho mascarou a verdadeira condição do meu coração. O orgulho nos impede de lidar com a verdade. Ele distorce nossa visão. Nunca mudaremos se acreditarmos que estamos bem. O orgulho endurece o coração e obscurece os olhos do entendimento. Impede a mudança, o arrependimento, que nos vai libertar, veja segundo Timóteo capítulo 2 versículo 24 ao 26. O orgulho faz com que nos vejamos como vítimas. A nossa atitude, então, é, fui maltratado e mal entendido, então, tenho justificativa para meu comportamento. Porque achamos que somos inocentes e que fomos falsamente acusados, retemos o perdão. Embora a verdadeira condição do coração esteja escondida aos nossos olhos, não está escondida de Deus. Só porque fomos maltratados não podemos nos agarrar a ofensa. A cura. No livro de Apocalipse, Jesus se dirige à igreja de Laodiceia dizendo, inicialmente, como eles se veem como pessoas ricas, abastadas, sem precisar de coisa alguma e depois expõe a verdadeira condição. Eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Apocalipse capítulo 3 versículo 14 ao 20. Eles confundiram sua força financeira com a espiritual. O orgulho escondeu sua verdadeira condição, condição. Muitos são assim em nossos dias. Não enxergam a verdadeira condição de seu coração da mesma forma como fui incapaz de enxergar meu ressentimento contra aqueles ministros. Havia-me convencido de que não estava magoado. Jesus diz ao povo de Laodiceia como sair do engano, comprando ouro de Deus e vendo sua verdadeira condição. Comprar o ouro de Deus. A primeira instrução de Jesus para nos livrar do engano é comprando ouro refinado pelo fogo, Apocalipse capítulo 3 versículo 18. O ouro refinado é maleável e não pode ser corroído. Só quando é misturado a outros metais, cobre, ferro, níquel e assim por diante, é que se torna duro, menos maleável e mais corrosivo. A mistura é chamada liga. Quanto mais alta a porcentagem de metais estranhos, mais duro o ouro fica. Inversamente, quanto mais baixa a porcentagem de liga, mais maleável e flexível. Imediatamente vemos o paralelo, o coração puro é como ouro, maleável e flexível. Hebreus capítulo 3 versículo 13 nos diz que o coração pode ser endurecido através do engano do pecado. Se não conseguimos lidar com uma ofensa, ela vai produzir mais fruto de pecado, como amargura, ódio e ressentimento. Essas substâncias misturadas endurecem o coração, assim como as ligas fazem com o ouro. Elas reduzem ou tiram a ternura, causando uma grande insensibilidade. Somos, dessa forma, impedidos de ouvir a voz de Deus. Nossa capacidade visual é obscurecida. Cria-se um ambiente perfeito para o engano. O primeiro passo no refino do ouro é pulverizá-lo e misturá-lo a uma substância chamada solvente. Essa mistura é levada ao forno em alta temperatura. As ligas e impurezas são atraídas ao solvente e levadas à superfície. O ouro, que é mais pesado, permanece no fundo. As impurezas ou escória, como cobre, ferro e zinco, combinados com o solvente, são removidas, rendendo um metal mais puro. Note o que Deus nos diz, eis que te acrisolei, mas disso não resultou prático prata. Proveite na fornalha da aflição, Isaías capítulo 48 versículo 10. E também Nisto exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, unta vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 e 7. Deus refina com aflição, tribulação e provação e separa as impurezas com falta de perdão, amargura, ódio e inveja e imprime o seu caráter em nós. O pecado facilmente se esconde onde não há o calor das provações e aflições. Em épocas de prosperidade e sucesso, até mesmo o ímpio parece generoso e gentil. Sob o calor das provações, as impurezas vêm à tona. Houve uma fase em minha vida que passei por uma provação que nunca havia experimentado. Tornei-me grosseiro e áspero para com os que me eram mais queridos. Minha família e meus amigos começaram a me evitar. Eu clamei ao Senhor, de onde vem todo este ódio? Ele não estava aqui antes. O Senhor me respondeu, filho, quando o ouro é liquefeito, as impurezas aparecem. Então, ele me fez uma pergunta que mudou minha vida. Você consegue ver as impurezas do ouro antes de que seja levado ao fogo? Não, respondi. Mas não significa que não estejam lá. Quando o fogo das provações o atinge, essas impurezas vêm à tona. Embora lhe pareçam escondidas, elas são sempre visíveis para mim. Agora você tem uma escolha que poderá mudar seu futuro, pode permanecer com raiva, culpando sua esposa, seus amigos, o pastor e até mesmo as pessoas com quem trabalha ou você pode ver a escória como ela verdadeiramente é e se arrepender, receber perdão, e eu pegarei minha pai e removerei as impurezas de sua vida. Veja sua condição. Jesus disse que nossa habilidade de enxergar corretamente é outra chave para nos livrarmos do engano. Geralmente, quando somos ofendidos nos vemos como vítimas e culpamos aqueles que nos magoaram. Justificamos a amargura, a falta de perdão, a raiva, a inveja e ressentimento quando eles vêm à tona. Algumas vezes, até mesmo nos ressentimos com aqueles que nos fazem lembrar dos que nos magoaram. Por essa razão, Jesus nos aconselha a ungir nossos olhos com colírio, para que vejamos, Apocalipse capítulo 3 versículo 18, vejamos o que. Nossa verdadeira condição. Este é o único modo de conseguirmos ser zelosos e nos arrependermos, conforme Jesus nos manda fazer. Só nos arrependemos quando paramos de culpar os outros. Quando culpamos outras pessoas e defendemos nossa posição, estamos cegos. Lutamos para remover o argueiro do olho de nosso irmão enquanto temos uma trave em nosso próprio olho. É a revelação da verdade que nos traz liberdade. Quando o Espírito de Deus nos revela o pecado sempre o faz de tal forma que é separado de nós. Somos, então, convencidos, e não condenados. Minha oração é que, à medida que você for lendo este livro, a palavra de Deus ilumine seus olhos do entendimento para que veja sua verdadeira condição e livre-se da ofensa que guarda. Não permita que o orgulho o impeça de enxergar e arrepender-se.